Boa tarde galera, vamos para mais um passeio aí de sexta-feira, não é meio-dia, passou do horário, não deu para chegar antes, mas estamos aí, já a tinta na água, o sol está maravilhoso, nem parece que é outono, parece que é verão, e vamos lá, e galera, está tendo um sorteio aí de arraio do motonauta aí no Instagram, hein galera? Instagram, pescador iniciante 2023, olha as publicações lá, sigam todas as regras, e em breve vamos sortear a arraio do motonauta, valeu galera, Andrei está lá, está vindo aí também, estamos aqui na boca da barra, eu não vou lá agora porque a maré está baixa, e valeu! Bora galera! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.